Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo eu vou mostrar pra você o passo a passo das normas básicas da ABNT. Eu espero que você que esteja fazendo o seu trabalho, seja uma monografia da faculdade, seja um TCC do ensino médio, seja um trabalho de conclusão de curso, um TCC do ensino fundamental, e o seu professor pediu trabalho nas normas da ABNT, mas não explicou muito bem quais são essas normas da ABNT? Então eu vou colocar aqui na tela as principais normas de formatação pra que você apresente um excelente trabalho. E por favor, se você está começando a fazer pesquisa agora, se você está começando o seu TCC agora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Pra gente poder começar, primeira coisa, abra o seu Word. Abrindo o seu Word, você vai ver essa tela aqui. E aí quais são as principais normas? Então assim, de acordo com a ABNT, nós temos a estrutura básica do trabalho. E qual é a estrutura básica? Ela é dividida em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Elementos pré-textuais é o que vem antes do seu texto. Então é a capa, a folha de aprovação, se for o caso, a dedicatória, os agradecimentos. É igual um livro. Quando você abre um livro, você não vira a capa do livro e já começa ali o texto. Não. Então, antes do livro, tem várias informações. A capa, a ficha catalográfica, tem o sumário, pode ter uma dedicatória, tem uma introdução. A introdução já entra nos elementos textuais e depois tem os elementos pré-textuais. Neste vídeo, eu vou falar da configuração básica do Word, começando pela capa. A capa, ela é um elemento essencial. Mas antes da capa, eu quero mostrar para você essa configuração aqui, que ela é muito importante. Primeira coisa, vamos pegar aqui o normal, clicar com o botão direito do mouse e modificar. Quando a gente abre o modificar, o meu já está configurado, mas você pode escolher ou Arial ou Times. Eu gosto do Arial, tem lugares que gostam do Times. A letra padrão é tamanho 12. Você vai deixar o seu texto aqui, justificado. Não é alinhado à esquerda, não é centralizado, não é alinhado à esquerda, à direita. Ele é justificado. Aí você vai em Formatar, Parágrafo, deixa tudo 0, 0, 0, 0, espaçamento entre linhas 1,5 e a primeira linha você deixa com 1,25 e OK. Você pode optar aqui para adicionar a galeria de estilos e todos os documentos aqui, novos documentos baseados nesse modelo, porque o seu computador já vai ficar configurado. Feito isso, pronto, as principais normas você já tem aqui. É só isso? Não. Vamos configurar a página. Então eu vou em Layout, configurar a página e aqui eu vou colocar as margens superior e esquerda com 3 centímetros, inferior e direita com 2 centímetros. Aqui OK, aqui OK. Definir como padrão. Por quê? Porque aí todos os documentos que você abrir, ele já vai estar configurado dessa forma. Tudo bem? Tem mais uma coisa importante. Configura o título, tá? O título é importante quando você for construir os seus capítulos. Então vamos aqui no título. Modificar. Arial. Tamanho 12. A cor automática. Em negrito. Alinhado. Aqui, ó. Alinhado à esquerda. Formatar. Parágrafo. Deixa tudo zero. Aqui mantém um e meio. E a primeira linha é zero. Tá? Pra ele ficar aqui alinhado à esquerda. Tudo bem? Feito isso. Ó. Mesma coisa. Novos documentos baseados nesse modelo. OK. Pronto. Nós já configuramos o nosso computador para que ele tenha as principais normas da BNT. Tudo bem? Agora vamos fazer uma capa. O que que tem que ter na capa? Então, ó. A capa é um elemento obrigatório. E o que que tem que ter? Tem que ter. O nome da instituição é opcional. Mas eu sempre coloco. Então, vamos supor que eu escreva aqui um nome qualquer de uma escola. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, colocar ele centralizado e deixar ele em negrito. Observe, observe o seguinte. Aqui, ó. Eu tenho... Se eu for ver ele aqui, ó. Ó. Tá vendo que ele não está centralizado? Por que que ele não está centralizado? Por causa disso daqui. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele aqui pro lado e aí ele vai ficar centralizado. Qual é o segundo item? É o nome do autor. Quem é o autor? O autor é você. Então, eu vou colocar o meu nome. Aqui, ó. Ivan Claudio Guedes. Sou eu. Tá? Se você quiser, você pode até aumentar isso daqui pra dar mais destaque. Colocar, por exemplo, 14. O seu nome, você coloca aqui em 12, por exemplo. Tá? Qual é o outro item ou o nome do seu grupo, né? Então, vamos supor que seja, sei lá, 3, 4 pessoas. Então, você coloca aqui Tatiana. Coloca aqui Fábio. Coloca aqui Maurício. E aí, o nome dos integrantes do seu grupo. O nome inteiro, tá, gente? Não tenha preguiça de escrever o nome dos seus colegas. Bom, e aí vem, depois disso, nós vamos para o título. Então, o título do trabalho. Qual é o título do seu trabalho? Então, a guerra fria no contexto do século XXI. Por exemplo, tá? É o título do meu trabalho. E aí, depois vem... O que que vem aqui? Subtítulo se houver. Tá? Então, vamos supor que tenha subtítulo. Então, dois pontos na outra linha. Uma análise crítica. Pronto. Tem ponto final aqui? Não. Não tem ponto final no título. Tá? E aí, o próximo item é... O próximo item é a cidade... Aqui, ó. Número do volume estiver, não é o caso, né? O local. A cidade da instituição aonde deve ser apresentado. Muito bem. Então, aqui nós... E o ano de depósito, né? Então, vamos lá. Eu estou em Guarulhos. A escola que eu trabalho, por exemplo, é em Guarulhos. Então, eu coloco aqui Guarulhos, São Paulo, 2023. Pronto. Fiz a capa. Tá? Fiz a capa. Está aqui bonitinha. Perfeito. Agora, vem o quê? A folha de rosto. A folha de rosto, ela vem logo em seguida. Então, vamos lá. Depois vem folha de rosto. Folha de rosto. Então, o nome do autor. Então, eu vou repetir aqui o nome dos autores. Aqui, ó. Só copiar e colar o nome dos autores. E depois? O título e o subtítulo. Então, eu vou copiar. Ctrl-C. Colar. Ctrl-V. E agora? Número, volume, se tiver. Natureza. Tipo do trabalho. Que tipo de trabalho que é? Então, aqui, pode ser. Vou usar o meu exemplo dos meus alunos da prefeitura. Trabalho. Colaborativo. Colaborativo. Autoral. O que mais? O tipo do trabalho. E o objetivo. Objetivo é aprovação e disciplina. Então, trabalho colaborativo autoral, apresentado, a disciplina, não, apresentado como requisito parcial para aprovação no ensino fundamental, fundamental 2, aonde? Ó, nome da instituição, escola estadual, professor Paulo Freire, sob orientação da professora, sei lá, Maria Alice, Cárcia. Certo? Certo. Aqui eu vou tirar isso do negrito, vou iluminar, clicar e arrastar isso para cá, até o 8. Tudo bem? Ele vai ficar dessa forma aqui. Então, eu coloquei o tipo de trabalho. Vamos supor que seja, sei lá, uma pesquisa, né? Então, pesquisa, apresentada. Então, o tipo do trabalho. Para quê? Apresentada como requisito para aprovação na disciplina de geografia da escola, da escola tal, sob orientação, e aí vem o nome do professor. Muito bem. E aí, depois repete aqui, ó, a cidade, Guarulhos, São Paulo, 2023. Ah, mas ele não está alinhado. Sim, porque eu mexi aqui, então traz ele de volta para cá. Pronto. Ó que bonito que ficou. A sua capa e a sua folha de rosto. Feito isso, feito isso, agora a gente parte para o sumário, mas o sumário eu não vou fazer agora, tá? Tem outros itens, tudo bem? Que são dos elementos pré-textuais. Tem outros itens, mas aí vai depender do tipo de trabalho que você está fazendo, tá? Se eu pedir um trabalho de pesquisa simples para os meus alunos entregarem, então ele vai vir assim, capa, folha de rosto e sumário. Agora, um TCA da Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Um trabalho colaborativo de autoria. Ele já pode ser uma monografia, então ele tem uma estrutura um pouco maior. Se for um TCC de ensino médio, tá? Então eu vou ter aqui, ó, esses elementos, todos esses elementos. Dedicatório, agradecimento, epígrafe, resumo, lista de ilustrações, lista de tabelas, se for o caso, até chegar no sumário. Mas isso vai depender do tipo de trabalho que você está fazendo. Se você estiver fazendo um trabalho simples para a sua escola, para a sua faculdade, esse daqui é o básico e aí vai entrar no sumário. Olha, eu vou falar uma coisa. Se você quiser já um modelo pronto de uma monografia com todos os elementos para você poder baixar, o que você vai fazer? Você vai clicar, você vai abrir o site tccagoravai.com.br barra tccfinal, vai colocar o seu e-mail, vai colocar o seu nome e aí você vai baixar o template grátis. O que é esse template? O template é um material que já tem todas as orientações para a sua monografia, para o seu trabalho. Quando você abrir no seu e-mail, você vai ver que ele já está formatado, ele já está pronto. Você só vai escrever, você tem a capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, o resumo. E aqui tem o vídeo explicando como fazer o resumo, abstract se for o caso, a lista de figuras, o sumário. Ó, sumário aqui, ó, bonitinho. Lembra que eu falei para você configurar o título por causa do sumário? Então aqui eu já tenho configurado o título 1 e o título 2, o título 3, inclusive, tá? Tem até mais configurações aqui, mas não vem ao caso. Tem vídeo completar explain, tem explicando como fazer a introdução e ele já está totalmente nas normas. As mesmas normas que eu mostrei para você, tá? Inclusive aqui, ó, a numeração das páginas. Porque eu gostaria que você observasse o seguinte, ó. Aqui não tem número de página, aqui não tem número de página e essa outra norma da BNT, tá? Aqui não tem número de página, mas quando chega na introdução, na introdução tem número de páginas. Isso daqui já está formatado, tá? Ele já está pronto para te ajudar. O ideal é que você aprenda a fazer. Por isso que eu deixei isso para o final. Porque eu quero que você aprenda a fazer. O teu professor, ele quer que você aprenda a fazer. Porque se você aprender a fazer, você não vai ficar dependente de mim. Você vai aprender a fazer para qualquer coisa. Desde o ensino fundamental até o ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, um relatório que você tenha que entregar, algo que você tenha que entregar no seu serviço, né? Um relatório, um projeto. Você já sabe quais são as normas básicas da BNT. Tudo bem? Eu espero que tenha te ajudado este vídeo. Desculpa se o vídeo ficou longo, mas o que eu quero é que você aprenda a fazer o seu trabalho. Nos vemos no próximo vídeo. E é claro, não se esqueça do seu like e compartilhar com os amigos da sua sala. E é claro, não se esqueça do seu like e compartilhar com os amigos da sua sala.